Olá pessoas, continuando parte 2 do meu álbum de scrapbook, então já vimos toda essa parte aqui no... Ih, deixa eu falar ao vivo, mas o bom foi que eu abri na página certa. Ó, então, lembra que no primeiro vídeo eu falei da historicidade, né, de que os títulos, as datas, o jornal foi chegando aos poucos. E aí eu vou continuar mostrando as outras páginas. De cara, eu peço, se você não é inscrito no canal, você se inscreva no canal, você dê um like, curta o vídeo, e se você acha que esse vídeo vai ser interessante agregar a outras pessoas, você compartilha, tá bom? Então, aqui a gente tem uma página com fotos tipo seriado, né, uma série, uma sequência, né, E eu gostei muito dessa página, não foi a primeira vez, olha aquele carimbo que eu disse que eu usava muito, né? Aqui uma pegada vintage, olha, esses pintinhos aqui é da própria página, tá? Mas esse fiozinho aqui eu coloquei, mas eu amei muito essa página. Ainda não tem título, tá? Tem aqui um Be Brave, Be Happy, mas muito sutil. Essa outra página aqui, ainda essa pegada do vintage, do miximedia, né, carimbo, gratidão, friends, happy board. Aparece mais ou menos um título, que foi aniversário de um dos meus melhores amigos, então aparece um happy board aqui. Aqui tem muito rasgado, ó, muito rasgado, sobreposição, perdão. Aqui os tapetinhos já começam a aparecer, tá? Nesse daqui, ó, aquela história, começa o que você tem. A minha impressora não tava boa, eu queria uma foto preta e branco pra fazer essa composição do colorido, e saiu azul. Mas eu fiz igual, né? Olha, aqui, essas bolinhas, esses círculos são colados, outros são carimbos, né? Aqui já aparece um título, Dreamer, já apareceu um título, já apareceu um tapetinho, né? Vamos lá. Essa aqui eu mostrei no meu IGTV, pra quem não... Não, eu mostrei no meu Insta, tá? Meu Insta é a Luca Filho. Essa foto aqui também, quando eu fiz, ela tava dessa cor, azul. E esses dias foi que eu mudei. Então, eu parto muito desse princípio, comece com o que você tem. Não espere o dia perfeito, o jogo perfeito, a foto perfeita. Comece! E foi muito bom fazer, porque eu fiz numa crop. Eu, na época, não tinha um furador circular, então usei o circular, o furador circular das amigas. Hoje eu tenho. E na época foi muito bom testar isso, né? Você vê que não tem fotos circulares. Então, foi muito bom testar isso, ó. Aparece o círculo aqui, o círculo aqui, círculos e a foto circular. Aqui já aparece um título. Vejam que os títulos, o Johnny, vai chegando muito aos poucos. Repito, eu sei da necessidade do título, do Johnny, da data, mas eu não me cobrava, sabe? As coisas iam fluindo. Ai, eu sou apaixonado por essa página. Aquela mesma foto. Eu sempre digo, quando eu gosto de uma foto, eu tiro várias da mesma e faço várias páginas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por carimbo. Então, esse background aqui, ó, tem miximedia e muito carimbo. Todo esse background é carimbo. Aqui tem essa flow que eu fiz. Essa flow foi eu que fiz. Desculpa aí, Brasil. Eu fiz essa flow. E aqui aparece um começo de uma costurinha, né? Aparecendo a costura. Depois vocês vão ver que a costura vai aparecer muito. Mas eu amo essa página e ela não teve... Já teve um título, ó. Think Positive. Então, já aparece o título. Não tem tapetinho. Tá? E essa aqui, acho que é... Não, é a última, não. Essa aqui foi a primeira página dupla que eu fiz. Também fiz no Acrópio. Foi da Artesanal Nordeste do ano passado. Que a gente chama de Meguinha. E foi a minha primeira página dupla. Também foi no Acrópio. Olha, aqui tem um círculo. E esse background todinho aqui é carimbo. Isso aqui tudo é carimbo. Essas flores aqui são carimbos. Então, die cuts que eu fiz com carimbos, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês, ó. Esse die cut que eu fiz com carimbo. Eu sou apaixonado por carimbo, minha gente. Esse background aqui dessas listas. Todos são carimbos. Vocês viram que apareceu vários tampetinhos. Mas não tem título. Eu não sabia que título dá. E o pessoal coloca título, é importante. Gente, não tá rolando. Não vou colocar. E eu sempre me respeitei muito nisso. Hoje, eu já coloco título em tudo, tá? Essa... Ainda tem mais uma. Essa foi uma segunda página dupla que eu fiz. Aqui já aparece um título. Não ficou muito bom, não. Mas era o que a gente tinha. Esse título de lettering, né? Isso aqui atrás é carimbo, tá? Aqui já aparece tapetinhos, carimbo de novo, carimbo de novo, né? Muitos tapetinhos, né? E o título. Então, as coisas vão mudando. E minha última página, em homenagem aos meus cachorros. E aqui aparece título, ó. Essa deixa eu trazer pra perto. Já aparece um título. Já aparece vários tapetinhos, né? Olha, meus dois cachorros dormindo juntinhos. E quando a Hermione chegou, e o Roninho olhando pra ela. Foi o primeiro dia que ela chegou aqui. E aqui já aparece camadas. Eu gostei muito dessa página, né? Carimbo, tá? Então, aos poucos, vocês percebem que os títulos, eles começaram a ir aparecendo mais vezes. E aí, quando eu for filmar, mostrar pra vocês o outro álbum, a gente vai ver essa gradação. Essa historicidade aparecendo. Vocês vão ver muito tapetinho. Vocês vão ver muito títulos. E aos poucos, vocês vão ver o journaling aparecendo, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, te inspirou, te deu ideias. Comenta aqui embaixo, eu vou ficar super feliz. E compartilha com teus amigos, tá? Pra me ajudar a atingir mil inscritos, gente. Tá bem pertinho de eu fazer mil inscritos. Olha só. Então, se você compartilha e se inscreve no canal. E divulga pra outra pessoa se inscrever. Eu vou ficar grato e feliz, tá bom? Cheiro pra todo mundo, gratidão.